Música Joguei pra gente brincar Então desce pro play você vai gostar Doei, vou mais pimenta Quero ver descer, até o pai cansar Quero ver descer, até o pai cansar Você quer pula, pula, só vai ter uma regra Se apegar não dura, o zack não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, o zack vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Eu estou zing, o zing Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe e dá esse para depois joga na minha cara e faz Música Música Música